Orelha lançou, vitão do salão Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Ela não quer saber de compromisso No troncha do ex ela deu sumiço E no amassar ela deu perdido Não pensa a pegar Já tô cansada dos vacilos Disse no amor, não acredito Agora ela vai chutar o balde Não vai mais buscar Tá cheia de mal Essa garota Vão bumbum granada Mostrando a polpa Prontá-la em casa Vem muito louca Senta na vara A noite toda Tá cheia de mal Essa garota Vão bumbum granada Mostrando a polpa Prontá-la em casa Vem muito louca Senta na vara A noite toda Tá cheia de mal, essa garota Bom pra nada, gostando da bomba Prontada em casa, é muito louco Assim tá na varal, a noite toda Tá na varal, a noite toda A noite toda Tá na varal, a noite toda Não quer saber de compromisso, no trouxão do ex ela deu sumiço E no romance ela deu perdido, não quer saber Já tô cansada dos vacilos, disse no amor, não acredito Agora ela vai chutar o balde, não vai mais buscar Tá cheia de mal, essa garota Bom pra nada, gostando da bomba Prontada em casa, é muito louca Assim tá na varal, a noite toda Tá cheia de mal, essa garota Bom pra nada, mostrando a bomba Prontada em casa, é muito louca Assim tá na varal, a noite toda Tá cheia de mal, essa garota Bom pra nada, mostrando a bomba Prontada em casa, é muito louca Assim tá na varal, a noite toda Tá na varal, a noite toda A noite toda Tá cheia de mal, tá cheia de mal Alô, que maria, tinha que ser, senhoria Tá cheia de mal, tá cheia de mal